Nessa semana, os estudantes da UFPR em várias cidades do Paraná foram para a rua mostrar o que é produzido dentro da universidade. Em Palotina, Jandaia do Sul e no litoral, os alunos da UFPR se mobilizaram contra o corte de verbas para educação, que impossibilita diversas atividades da instituição, entre elas pesquisas e na formação de profissionais. Em Jandaia do Sul, os estudantes levaram cartazes e banners de divulgação científica para explicar as pesquisas que desenvolvem e a relevância delas no dia a dia da população. Em Palotina, os alunos realizaram uma assembleia estudantil para debater a situação. No campus de Pontal do Paraná, os estudantes foram para a frente da prefeitura chamar a atenção do poder público sobre o impacto do corte nas atividades gerais da universidade. No setor litoral, os alunos e professores se reuniram na Praça Central da cidade para uma aula pública chamada Você Conhece Seus Direitos? para falar sobre tópicos da reforma da Previdência para a população. Na UFPR, os cortes somam R$ 48 milhões que impactam diretamente nas atividades desenvolvidas pela instituição, além da suspensão de 127 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado pela CAPES no nível da pós-graduação.